Essa é pra você, Vim! E vai mexendo o bumbum, burro pra cima, a mãozinha no chão, mexendo a mãozinha na palma da mão, burro pra cima, a mãozinha no chão, mexendo a mãozinha na palma da mão, mas parece que o bote da ostra, o bagulho é doidão, vai começar o duelo, de quem desce mais no chão, de quem desce mais no chão, joga pra frente, pra frente, pra frente, se joga, pra frente, pra frente, se joga, 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 se Vem pro bonde da Ocli Vem que vem, manhinha Vem pro bonde da Ocli 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 Oi Mi, tudo bem? Hoje eu vim aqui nessa data tão especial pra você Pra te dizer que você é uma grande amiga Que você é muito especial pra mim E que você pode saber que você nunca Precisa assim de ter medo ou alguma coisa assim Que eu vou estar sempre lá do seu lado E que todas as vezes que você tiver Algum conflito ou alguma coisa Pode contar comigo que eu estarei sempre lá Eu não quero perder seu contato Eu quero que tá sempre ao seu lado E eu sei que o destino muitas vezes vai separar a gente Mas não deixa não, tá? Porque eu vou fazer o meu esforço pra mim não deixar Porque eu gosto muito de você Um beijo Então Mi, eu queria te desejar tudo de bom Felicidade, paz, alegria Muitas amizades E por mais que a gente se conheça por tempo Eu te considero uma amiga muito assim Muito mesmo E eu gostaria que sua amizade tivesse presente Na minha vida pra sempre Então curta muito essa noite, esse dia tô esperado E parabéns Oi Mi, parabéns pelos seus 15 anos Espero que você aproveite muito eles Ao meu lado e ao lado delas também Porque você é muito importante pra nós Principalmente pra mim Porque eu te conheço muito há pouco tempo Mas eu te considero muito E eu espero que a nossa amizade não acabe nunca E se ano que vem você não for estudar no colégio Não importa, eu quero ser sua amiga pra sempre Então Mi, quero te desejar muitos anos de vida Muita paz, saúde Todos aqueles que estejam Que todo mundo deseja de aniversário Quero que você seja muito feliz Quero que você saiba que eu te amo muito Você é uma das minhas melhores amigas E pode contar comigo sempre Pra todas as horas E quero te agradecer por todos os momentos que eu já passei do seu lado Sendo eles tristes e sendo eles felizes Te amo muito Feliz 15 anos E aí Milene, feliz aniversário, tudo de bom Muita paz, saúde e amores Que você seja iluminada Porque você merece isso E a gente está aqui pra te desejar Feliz aniversário e te mandar uma mensagem Bom Milene, na minha parte Eu agradeço muito por tudo que a gente já passou Junto, as festas, tudo A amizade na escola E eu não sabia que a amizade com aquela pessoa Aquela menina do Snap Ia se tornar tão forte como é hoje E bom, é o que eu tenho pra falar Não tenho muito não Mas é galelinha, nós estamos juntos Feliz aniversário, Milene Tamo junto Obrigado por tudo Obrigado por tudo E a galerinha Feliz aniversário, tudo de bom pra você Não é que você gosta de dar fé Feliz aniversário, Milene Você merece tudo isso E aquele medo de conosco Um dia muito inovado Na escola foi muito duro Parabéns, Milene, meus anjos de vida Eu espero que essa amizade que eu cheguei por muito tempo Parabéns Então Milene, eu quero te desejar a todos os aniversários Para você ser essa pessoa especial E também para você entrar na minha vida E fazer muita experiência em tão pouco tempo Obrigado Beijo É... Enfim Velho, eu te conheço três anos Nossa cidade passou burro Tipo, muitas coisas Muitas coisas É... Isso é muito especial para mim Não tenho nãoção o quanto E... Tô muito feliz que eu tava comemorando Todas as pessoas em sua universidade 15 anos juntos e tal É... Basicamente isso aí É uma vez, valeu Aquele tipo de pessoa que tá sempre do meu lado Tá sempre me ajudando Quando eu mais preciso Ela sempre me ajuda Sempre para o que ela estiver fazendo Para me ouvir Para ouvir Tudo que eu tenho para falar com ela E assim... É... Hoje é uma ocasião muito especial E eu queria que ela soubesse Que ela pode contar comigo para tudo Que eu sempre vou estar do lado dela Que eu amo muito, muito, muito ela Eu espero que ela seja muito feliz Que todos os sonhos dela se tornem realidade E é isso aí Eu amo demais ela E que a nossa amizade É... Prevaleça para sempre Beijo Olá Mi Estou aqui para te desejar Muitos anos de vida Saúde Tudo se realiza na sua vida Principalmente nesse aniversário De 15 anos É uma data importante Que você está ficando moça Não é isso? E agora bateu uma saudade Da época que a gente ia para o cinema Você se lembra? Que eu chamava de minha parceira do cinema Precisamos fazer mais isso, hein? Beijão do tio Ted Ei Mi Chegou o grande dia Hoje é um dia tão especial para você E para todos nós Veja bem Gostaria de falar um pouquinho de você Falar de você é fácil Mas o mesmo tempo é tão complexo Eu te admiro tanto Eu acho você linda A sua beleza É porque você tem esse olhão azul E é bonita, não Eu admiro a sua beleza interior Aquela do seu carisma Da sua dedicação para a sua mãe Para a sua avó Os seus valores morais e éticos São lindos Mi Espero que continue assim Dê uma olhada Na sua festa Em todos os detalhes Toda a festa É tanta dedicação E tanto carinho Isso é fruto Do seu merecimento Você é uma filha E uma neta muito carinhosa Muito dedicada Continuo falando Te admiro demais E tenho orgulho Muito orgulho De ser sua madrinha Se precisar de mim Pode contar comigo Um grande beijo Felicidade Vão curtir sua festa E Mi Parabéns Felicidades para você Até quem fez Chegou seus 15 anos E a Milena Muito esperado por você E por mim também Um beijo da vovó Te amo Hoje eu ensinarei A dar parabéns para a irmã Primeiro você pede Não pede nada Parabéns Chegou a festa Que você tanto queria Então Além de desejar tudo de bom Desejo que você aproveite ela bastante Curta sua noite Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Michael Douglas E é isso Tudo de bom Que você cresça logo Você parar de me pedir carona E parar de mexer o saco Não aguento mais E que você Continue uma pessoa legal Mais ou menos E que Vem com esses 15 anos Vem a maturidade Vem a consciência Tudo que sua irmã não tem Te amo Vem Milene Minha linda Minha tutuca Minha tuquinha Desejo a você hoje Minha linda deputante Um feliz aniversário Minha princesa A minha vida E do meu coração Eu amo muito você E quero desejar Que a sua noite Seja linda Maravilhosa Que brilhe Como seus olhos Azuis Milene Eu gostaria de falar Rapidamente aqui O seguinte Há 10 anos atrás Antes de você nascer Deus me presenteou Com seu irmão Felipe Eu olhava aquele bebezinho E pensava Nossa É tão pequenininho O que que eu vou fazer com ele E logo Percebi que eu poderia dar pra ele O meu maior amor do mundo E assim Eu cuidei dele Passou 3 anos Deus me presenteou novamente Com a Alice Olhava aquela bonequinha Parecia uma Barbie Pensei comigo O que que eu vou fazer Olha a responsabilidade De ter uma linda menina Nos meus braços Logo eu pensei Vou dar o melhor de mim Vou dar o meu maior amor do mundo E assim eu fiz Se passaram 6 anos E Deus me deu uma nova oportunidade Me presenteou Com você Lindo anjinho Quando eu te vi Eu senti uma força Surreal Pensei que com o que eu tinha aprendido Com o Felipe E com a Alice Eu poderia ensinar a você Mas me enganei Foi você que me ensinou Aprendi com você A ser mãe pela terceira vez De uma maneira diferente Mais madura Mais consciente E mais experiente Um dia segurando suas mãozinhas Eu senti a força Que você tinha A força da sua existência Logo então Eu percebi que você Aquela alma amiga Seria minha companheira A minha protetora A minha amiga E assim foi E está sendo até hoje Quero que você saiba Que eu sempre estarei do seu lado Sempre na sua vida Que você me tenha sempre dentro de você No seu coração Todas as vezes na sua vida Que você precisar de mim Eu estarei ao seu lado Basta você me chamar Se eu não puder Estar do seu lado Naquele momento Naquele instante Estarei dentro do seu coração Você vai me sentir Você vai sentir a força que você precisa A confiança que você tem A garra Que tem dentro do seu ser Acredite nisso Eu estarei eternamente dentro do seu coração Mãe Tenho amor infinito Pelo filho É assim o meu amor por você Quero que você saiba Que essa emoção De estar comemorando o seu aniversário É uma emoção Que Deus Pôde me dar Essa oportunidade maravilhosa De poder vivenciar isso com você Filha Meus parabéns Feliz aniversário Que Deus te ilumine muito Beijo E agora No final O Zé Cridenciada Os ângulos Os ângulos Estar com os ângulos Do pandemia No drama Supeso a dança nossa a rocha só que você sabe dançar a rocha? só gravação depois que eu quase caí eu não falo pra mim então vai o que é isso? eu não sei essa página, ninguém sabe é o balanço não como é que começa né? a gente sorri, o que a gente faz? faz cara de mal oh Marcel com esse cara de mal levou a sério Marcel vai ter que estar cabrendo rebola homens pegou um terraço cabelo ah merda não jovão está animada você parece um moço dançando ai olha, já pode falar ah todo mundo o que é isso? só falar de homem você está mais errada você pode ver esse idiota não precisa contar porque a gente tipo eu vou a gente vai sorrir a gente vai sorrir? é só aqui nossa 18, 19, 18 eu mei opa eu mei opa eu mei opa cadê? 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 filho Obrigado.